Olha só pessoal, o vereador de Rio Preto, Fábio Marcondes, não deu as caras na primeira sessão da Câmara depois que a Justiça Eleitoral o condenou pelo crime de compra de votos. A justificativa é de que ele tinha um compromisso de viagem agendado. No mínimo estranho, né? Essa coincidência chamou bastante atenção. A segunda sessão ordinária do ano começou com um pouco de atraso. Quase todos os vereadores estavam presentes. Só uma das mesas permaneceu vazia. Esta seria a primeira sessão da Câmara que Fábio Marcondes participaria depois da condenação em primeira instância pela Justiça Eleitoral. Ainda cabe recurso e por isso o vereador continua no cargo. Além de ter o mandato cassado e ver decretada a perda dos direitos políticos por oito anos, Fábio Marcondes também foi condenado a uma multa de 10.600 reais. A condenação foi por compra de votos e abuso do poder econômico. O presidente da casa explica que apesar da notícia impactante e o fato de os projetos de autoria do vereador Marcondes não poderem ser apreciados, sem a presença dele, o trabalho continua dentro da normalidade. Também é comum quando o vereador se ausenta, ele justifica e no caso do vereador, ele justificou dizendo que havia uma viagem e por isso ele ia se ausentar da sessão. Outros dois vereadores também são investigados por supostas irregularidades durante a campanha eleitoral do ano passado. Francisco Ruel Júnior, ex-secretário de Esportes, ainda é apontado como um dos responsáveis pelo desvio do pagamento do Bolsa Atleta na cidade. Está sob investigação, nós estamos esperando aí, respeitando o trabalho da polícia e eu estou toda à disposição para esclarecer todos os fatos e nós estamos confiantes, tranquilos. Sobre Jean Dornelas, pesa a acusação de suposta compra de votos. Dois de seus cabos eleitorais são os responsáveis por terem feito a denúncia. No meu caso foram duas pessoas que foram demitidas e com vingança inventaram uma história, sem nenhum fundamento, que agora já chamaram algumas pessoas lá, que essas pessoas já disseram que nunca me viram. Eu vou processar essas pessoas, todos os processos possíveis e eu estou mais do que tranquilo. Quem tem que se preocupar é quem fez esse tipo de acusação e vai ter que provar. E se por um lado o vereador Fábio Marcondes não esteve presente, a Câmara de Rio Preto recebeu uma visita inesperada de um grupo de moradores da favela da Vila Itália. Eles não concordam com a maneira com que tem sido tratados e querem uma solução definitiva para o conflito. A gente gostaria que fosse retirado esse processo de integração de posse para a gente ficar mais sossegado. Pessoal, esse tipo de conduta aí dos nossos representantes, dos vereadores, deixam a política cada vez mais em discrédito. Por isso que ninguém aguenta mais política e ninguém acredita nesse ou naquele candidato em partido A, B ou C, pessoal. Está todo mundo de saco cheio dessa postura pensando somente nos interesses pessoais e pensando na ascensão interna dentro da política e se lascando para quem está em casa, se lascando para a população. A gente foi atrás dessa coincidência em relação ao vereador Fábio Marcondes. A assessoria dele ressaltou que ele estava viajando, que o compromisso já tinha sido assumido anteriormente e que ele iria faltar independentemente dessa decisão da justiça ou não. Já em relação ao pedido dos moradores da favela da Vila Itália para que a prefeitura retire o processo de reintegração de posse, a assessoria do prefeito Edinho Araújo disse que não há nenhuma possibilidade, já que isso validaria a ocupação da área e que a prefeitura poderia responder por omissão. Vamos lá.